Música Banda Marcial da Escola Municipal, Paulo VI Em julgamento Viverou! Viverou! O rato, o rato, o rato, o rato, o rato, o rato! O rato, o rato, o rato! O rato, o rato, o rato, o rato, o rato, o rato! O rato, o rato, o rato, o rato! O rato, o rato, o rato! O rato, o rato! O rato, o rato, o rato, o rato, o rato, o rato! Aplausos 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 Amém. 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 Amém.